Olá, hoje eu trago-vos uma notícia de mais de 130 hamsters já solta no perão. Um avião da TAP está parado nos Açores por um motivo. Indesparado, descubra o que aconteceu. No dia 12 de novembro, um avião da TAP ficou retido no aeroporto de Ponta Delgada. A bordo, para além de passageiros e bagagem, seguia uma encomenda curiosa. Mais de 100 hamsters, perões e aves destinadas a uma loja de animais. Mas durante o voo, 132 hamsters escaparam das caixas de transporte, danificadas durante a viagem e ficaram à solta no perão da aeronave. Recebemos um vídeo de um ator desconhecido que mostra um hamster à solta no avião. Por questões de segurança, a aeronave de 100 milhões de euros não pode regressar à Lisboa. Quatro dias depois, 16 hamsters continuam à solta no interior do avião, capazes de danificar os cabos elétricos essenciais. A TAP ainda não esclareceu o prejuízo causado ou quando o avião voltará a voar. Será que esta situação insólita terá um desfecho rápido? Fique atento. 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 Obrigado.